Obrigado Eu vou dizer numa horaria Que bom que é ser pequenino É tão bom ser pequenino Ter pai, ter mãe, ter avós E ter esperança no destino E ter quem goste de nós Ver tudo com alegria Sem delongas, sem demoras E ver a vida numa hora E a eternidade num dia Ver a vida numa hora E a eternidade num dia Ter na mente a fantasia De um bem que ninguém se pôs Ter crença, sonhar a sós Com a grandeza deste mundo E parabéns Mais profundo Ter pai, ter mãe, ter avós E para bem mais profundo E para bem mais profundo Ter pai, ter mãe, ter avós Ter muito e leve a sonhar Acordar e ter carinho Ter este mundo inteirinho No brilho de nosso olhar No brilho de nosso olhar Viver até o ao plano Viver até o ao plano Deste órbito, ortoferinho Jogar-se eterno menino Se for-se eterna criança E num destino Sem esperança Ter esperança no destino E num destino sem esperança Ter esperança no destino Oh, desventorão saudade Causas da minha inconstância Ai-me pedaços de infância Retalhos de mocidade Que ganha doce Claridade Roubam do meu tempo atroz Eu queria ter a minha voz Para cantar o meu passado E é tão bom cantar o fado E tem quem goste de nós É tão bom cantar o fado E tem quem goste de nós É tão bom cantar o fado